Ouro Preto é uma das cidades mais inexplicáveis que já visitei, difícil de ser definida em poucas palavras. É uma combinação incrível de arte, cultura, história, arquitetura, gastronomia e belas paisagens, tudo junto e misturado. São muitas atrações, dezenas delas, que podem ocupar muitos dias de viagem. Não falta o que fazer na cidade. Em 1933, Ouro Preto foi considerada Monumento Nacional. Em 1980, veio o reconhecimento internacional. A cidade foi declarada pelo Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Nesse vídeo, vou te mostrar a igreja mais rica da cidade, um lugar para ver pedras preciosas, uma casa de ópera incrível. Vou te dar dica de hospedagem e te mostrar uma casa com mais de 300 anos de idade, uma senhora casa do século XVIII. Vem comigo desvendar Ouro Preto. Já pensou em visitar uma casa construída em 1710? Pois aqui em Ouro Preto isso é possível. Chamam o lugar de Casa do Aleijadinho. O nome é para chamar a atenção dos turistas, mas quem de fato morou ali por uns tempos foi o pai do Aleijadinho, durante a construção da igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica bem em frente da casa, e ele foi o arquiteto. Mas sem querer tirar a importância e desmerecer a família do artista, para mim, quem morou ou não na casa se torna irrelevante, porque somente a casa em si já vale o passeio. Na casa, no interior dela, vocês estarem fazendo a degustação também grátis de uma bebida que ela produz, que é uma cachaça de tonéis que elas foram... O pai do Aleijadinho, né? O pai dele residiu aqui, inclusive, no ano de 1724, a Conceição do Rei, para o arquitetar essa igreja aqui do lado, que é a primeira de Ouro Preto. Eu vou levá-los lá para conhecer o espaço. O espaço é um casarão particular, tem uma família que vive aqui, mora aqui, e abre para vocês como uma cortesinha, para se conhecer, não é cobrar nada para isso não, tá? E no final tem uma surpresa, né? Fotografia, vocês podem tirar a vontade lá em cima, só a filmagem mesmo, que não é permitido. Estamos entrando na casa do Aleijadinho. É difícil explicar o que eu senti quando eu passei por aquela porta e comecei a andar por aquela casa, que mantém 80% da sua construção original do século XVIII. A sensação é de colocar seus pés no passado mesmo. Dá para perceber que nada ali foi montado. A casa, em certos momentos, parece ser até frágil. O chão estrala, as paredes são feitas de barro. Sem contar que a casa tem uma inclinação de 45 graus, devido a túneis de uma mina de ouro que passa por baixo dela. São os túneis da mina do Chico Rei. Os móveis da época são incríveis, de uma beleza e simplicidade que encanta. O lugar tem uma energia diferente, não tem como negar. Esse passeio foi indicação de um guia e confesso que foi um dos lugares que eu mais gostei de visitar e que me surpreendeu, superou as expectativas. É um passeio que eu considero imperdível em ouro preto. Lá você pode ver pequenas passagens com corda entre as paredes que serviam para movimentar o ouro clandestinamente. Também há uma portinha como rota de fuga para o período da derrama, quando havia a cobrança de impostos. Música A casa pertence hoje a uma família que, surpreendentemente, mora no local, mas abre a casa para visitação. Eles vendem uma cachaça que é produzida na fazenda da família, conhecida como ouro líquido. Na verdade, ela se chama safra barroca. No final do passeio, fizemos a degustação da cachaça e foi a melhor cachaça que eu provei em Minas Gerais. Ela é envelhecida em barris de madeira mansunga. A árvore é originária da África do Sul e é ela que adoça a cachaça. O ouro líquido. Isso, né? Néquos neudos. Depende do quê, né? Depende do nível de... Como diz o mineiro, nu. Muito boa. As embalagens são feitas de pedra sabão e ela deve ser bebida gelada. É doce e não queima a garganta como outras cachaças. Ela é produzida através de uma madeira rara que dá um sabor diferenciado a ela. Bem em frente à Casa do Aleijadinho está a Igreja Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Essa igreja teve início da sua construção em 1727. Ela foi projetada e construída pelo pai do Aleijadinho, Manuel Francisco Lisboa. E os dois estão enterrados lá. Segundo o nosso guia nos contou, um dos termos do contrato de construção da igreja, uma das exigências feitas pelo pai do Aleijadinho, foi que permitissem que os membros da família fossem enterrados lá, já que o Aleijadinho era um negro alforreado e não podia ser enterrado em igrejas de brancos na época. O Museu do Aleijadinho está anexo a essa igreja, com muitas peças de arte sacra, mas como ela está fechada há muitos anos para a restauração, algumas peças foram transferidas para a Igreja de São Francisco de Assis, a Igreja de Aleijadinho, e estão expostas lá. Se você quer ter uma ideia da riqueza que foi extraída aqui de Ouro Preto, você precisa ir para Portugal, pois boa parte foi enviada para lá. Mas se quiser ter uma pequena amostra dessa riqueza e ostentação, você pode visitar a Basílica do Pilar. O ingresso da Basílica custa R$ 10,00, e dá acesso também ao Museu de Arte Sacra, que fica anexo à igreja. A gente chegou agora na Basílica Nossa Senhora do Pilar, que é a igreja mais rica daqui de Ouro Preto, por dentro da fachada dela. Ela é a segunda igreja mais rica em ouro do Brasil, a primeira a ficar na Bahia. Essa é a segunda, a gente vai entrar lá para conhecer. A construção da igreja é do ano de 1728 e é uma das mais luxuosas da cidade. A ornamentação da igreja leva 450 quilos de ouro e 400 quilos de prata, e conta com centenas de anjos esculpidos. Ela me lembrou um teatro, uma casa de ópera. Em 2012, o Vaticano concedeu o título de Basílica a essa igreja, devido à sua importância artística, cultural e arquitetônica. Na prática, significa que a igreja agora é território do Papa, e que, em termos de importância, está igualada às Basílicas de Roma. No caso da Basílica do Pilar, a concessão do título se deu em tempo recorde, apenas duas semanas, quando o normal é que o processo leve anos. A decoração da Basílica demorou mais de 20 anos para ser concluída, incluindo pintura, talha e painéis, resultando em um tom dourado único em todo seu interior. Ao contrário do que muitas publicações e guias afirmam, o ouro encontrado não é maciço, mas sim apenas folheado. A decoração da Basílica de Rua. A decoração da Basílica do Pilar, A decoração da Basílica do Pilar, A decoração da Basílica do Pilar, a Glow-Feluz, aớtia e a cairação da Basílica do Pilar. Se inscreva no canal. 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 Os objetos são de diferentes irmandades, confrarias e associações religiosas. O acervo em exposição é dos séculos XVIII ao XIX. Ao visitar a igreja, aproveite para ir ao museu e ver peças lindas como essa cômoda, uma única peça em madeira que tem mais de 8 metros de comprimento. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. lembranças da cidade, como canecas, quadros, chaveiros, entre outras coisas. A nossa indicação vai para a nossa indicação, que fica pertinho da Basílica do Pilar. E o proprietário é o topazio, que é o topazio imperial, que só é o topazio imperial, que só é encontrado aqui em ouro preto. Um espaço físico de 30 a 40 km. Ele bruto aqui lapidado. Ele tem vários tons. Então, você vai de amarelo, passando por salmão, rosa. Tem cores mais fechadas que essa, vinho. No mundo inteiro só tem aqui. O amarelo normalmente monta na prata, porque a cor e o valor não é compatível. Agora, os escuro, que são mais difíceis de encontrar, já monta no olho. São topazio imperial. Se você comprar uma joia no Mato Grosso, lá no Japão, qualquer coisa referente ao topazio imperial, foi tirado em ouro preto. E as outras pedras, Água Marinha, Turmalina, a maioria é ventinho. Até o Frautone. Agora, ele ficou tão escasso que esse material, por exemplo. Esse material são pedras com inclusões, com imperfeições, com impurezas. Parecendo que está quebradinho, com inclusões internas. Esse material, há 40 anos atrás, não tinha valor comercial. Mas devido à escassez, lapida também é útil para montar na prata. Você não pode fazer isso? É uma ouro de lapida. Do início era descartado, praticamente. É devido à escassez. É bem mais barato. O topazio imperial, por grama, ele é mais caro que o ouro. Ah, é? Aqui na Colonial Gemas, a gente encontrou também um anel muito interessante. É chamado de dupla face. Ó. Aqui a gente tem a pedra mais clarinha. Virando ele, ó. Ela é uma outra pedra de outra cor. São duas pedras numa única peça. E aí você pode usar, né? De acordo com a roupa aí, para combinar. Ó. Ele tem várias opções, assim, de dupla face. E aí, ó. 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 Quando vierem, gente, para ter essa aula aqui sobre as pedras, fica aqui, ó. Na Gema Colonial. Ela é bem em frente aqui, ó. Do ladinho da igreja, ó. A igreja tá ali. Aí, vocês vão andar poucos metros aqui e já vão chegar na Gema Colonial. Pertinho da Basílica do Pilar está a capela de Nosso Senhor do Bom Fim. Ela é bem simples e tem uma história muito triste. Era aqui que os condenados à morte ouviam a missa em favor de suas almas quando estavam a caminho da forca. Essa casinha amarela é a casa da ópera. E é outro ponto surpreendente da cidade. Quem passa pela rua pode nem notar essa casa de fachadas simples e muito menos imaginar a beleza do seu interior. A Casa da Ópera de Vila Rica, hoje Teatro Municipal de Ouro Preto, é o mais antigo teatro em funcionamento das Américas. Ele foi construído em 1769. Tem três pisos, onde se distribuem plateia, camarotes, frisas e galerias, totalizando 300 lugares. O piso de entrada dá acesso ao nobre camarote, com sofá e cadeiras austríacas e escadas em madeira que levam à galeria no último piso. No período barroco, toda festa mineira era sempre um grande espetáculo e o teatro era o meio mais adequado e utilizado para expressar a pompa, opulência e glória dessa poderosa sociedade. As casas de ópera existiram em quase todas as cidades da Minas Barroca, mas a Casa da Ópera de Vila Rica se diferenciou das outras. No ano de inauguração, introduziu duas atrizes, revolucionando a moral da época que não admitia mulheres no palco. A partir daí, elencos mistos encarregavam-se das temporadas em Vila Rica. Você consegue acreditar que uma fachada pequena e simples assim esconde uma pousada grande e linda assim? Mais uma surpresa em Ouro Preto, onde nós passamos três dias e quatro noites. Gente, uma coisa é fato sobre Minas Gerais. Hospedagem por aqui não é muito barato, não. Eu pesquisei muito antes de escolher as pousadas, os hotéis, onde a gente ia ficar. Então vocês já tomem nota aí, porque os hotéis que a gente está ficando é onde tinha o melhor custo-benefício. Preço bom, qualidade boa, boa localização. Que é essa pousada aqui atrás de mim, ó. Gente, dá uma olhada nessa fachada. Parece que a pousada é pequenininha, né? Super simples, bem modesta aqui pela frente. Mas eu vou te levar para conhecer a pousada lá dentro e você vai ver que encanto que é, gente. É surpresa atrás de surpresa. A gente vai descendo e parece que a pousada não acaba nunca. Vamos lá conhecer a pousada Arcagem primeira, gente. Descendo aqui, do lado direito, é onde eu servo o café da manhã. Aqui, do lado esquerdo, é uma brinquedoteca, só que agora ela está fechada. E as crianças ficam aqui brincando. Aqui é onde é servido o café da manhã. Tudo bem? Aqui, do lado direito. Aí meus também estão brinquedos. É assim vindo ao lado preciso. O café da manhã tem um café da manhã. O café da manhã. O café dessa você enviou lánteze e minha deirsiniz. Dá uma olhada no local onde é servido o café da manhã aqui, gente. Parece um porão de pedras aqui. E eu ainda vou tirar a dúvida se isso aqui já foi ou não uma senzala antigamente, porque esse casarão que a gente está hospedado é do século XVIII. E ele é passado de família para família, geração em geração. Vamos lá para a área da piscina agora. Para cá sobe, acho que tem uma vista ali, uma sacadinha com vista para a piscina. Aqui a gente desce e tem vista para a piscina e para a serra. Olha a vista que se tem aqui da piscina, gente, que espetáculo. As serras lá atrás, a cidade de Ouro Preto. Ali tem uma piscininha infantil. Umas espreguiçadeiras. Aqui tem uma mesa com tabuleiro de xadrez. Não sei se é tabuleiro que se fala. Tem um espaço aqui com churrasqueira. Acredito que os hóspedes possam usar. Olha a parte dos fundos aqui do hotel. Lá em cima é o quarto onde a gente está. Descendo a escadaria aqui, tem essa área para as crianças. Aqui os pais ficam sentados, né? Batendo um papo e cuidando as crianças. Olha, tem casa na árvore. Tem pula-pula. Tem um balanço. Essa casa na árvore, eu dei uma espiada lá. Ela é toda equipada. Dentro tem fogãozinho. É uma mini cozinha lá dentro com escorregador. Esse é o nosso quarto aqui na pousada Arcádia Mineira. Tem uma escadinha aqui, uma escadaria. E sim, temos uma sacadinha aqui no nosso quarto. Olha que lindo. Dá para ver a cidade toda daqui à noite. E olha esse banheiro com esse espelho que cabe nós tudo e ainda sobra espaço. Né, Davi? Amamos o banheiro grande com o espelho. Esse aqui é o outro quarto da pousada. Olha, gente, que chique. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Ainda vem mais vídeos de Ouro Preto por aqui e de outras cidades mineiras surpreendentes. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.